Libertação. Minha religião é realmente orgasmo. E por orgasmo, o que eu quero dizer é uma coisa que parece que se muda no mundo. Quando você entrava na One Taste, a maioria das pessoas tinha uma definição de orgasmo, uma definição comum, uma experiência sexual de clímax, né? Esse é o orgasmo. E aí você vê uma aula de meditação orgástica e o orgasmo muda um pouco. Não é só o evento do clímax. O clímax é um dos oito estágios do orgasmo. E aí ele começa a significar um pouco mais como que a energia que flui pelo universo e flui por você. E se você conseguir seguir ela, você vai estar mais em sintonia com a natureza. E isso também era orgasmo. E a maioria não nota que a definição deles de orgasmo muda a cada semana ou um mês. E em certo momento, na época em que eu estava saindo, Deus virou sinônimo de orgasmo. O orgasmo era a Nicole. Eu olhei para ela e disse, você está começando uma religião, não é? E ela disse, sim, eu quero começar uma religião. Mas a coisa é, você não pode vender a Deus, porque você pode vender a Deus no Amazon. O que eu estou vendendo é sexo, porque você ainda não pode vender. E assim, você pode vender a Deus no Brasil para ver. E aí